Estamos lá no YouTube e hoje estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para estar falando do Windows 7 em 2021 Bom, provavelmente vai ter uma tela de fundo aí com o Windows 7 que eu gravei no computador com o i3 aqui Eu vou estar fazendo um vídeo do Windows 8.1 também mostrando por que ele foi um fracasso E é claro, como sempre, eu vou precisar de estar instalando aquela máquina ali A máquina já está com o Windows 8.1 já para estar mostrando por que o Windows 8 foi um fracasso Mas falando em fracasso, a gente tem o Windows Vista que eu vou fazer um próximo vídeo Ou o vídeo já saiu e eu estou gravando o vídeo do Windows 7 para sair depois Porque nesse caso eu estou gravando o vídeo do Windows 7 primeiro para depois estar vendo o vídeo do Windows Vista Que vai ser um vídeo separado Nesse caso eu vou estar querendo mostrar todos os Windows aqui no nosso canal Por que? Porque eu tive uma curiosidade de estar mexendo com todos os Windows da face da Terra Não, brincadeira, eu queria saber como cada um vai se comportar em 2021 Como cada sistema operacional vai se comportar hoje em dia É claro que o Windows XP, como eu falei, ele vai precisar de uma outra máquina Primeiro para você baixar um programa para poder rodar um navegador que funcione no Windows XP E que funcione na internet também O bom do Windows 7, galera, é que ele ainda tem compatibilidade com muita coisa E o seu irmãozinho patinho feio aqui, o Windows Vista Que foi o iniciador, meio que ele é o Windows XP Com muita modificação visual Que foi pesado e mal otimizado Que a Microsoft teve que depois modificar e transformar no 7 Que é o que a gente consegue ver dos melhores Windows da face da Terra Simplesmente não tem outro Windows melhor do que o Windows 7, vocês concordam? Em questão de segurança, é claro, o Windows 10 é um dos melhores Agora, em questão de durabilidade, esse sistema operacional é um sistema operacional que é incrível Em questão de durabilidade, em questão de manter os seus dados ali sem acabar corrompendo eles Ele faz uma recuperação do computador Recuperação completa, por exemplo Ah, deu tela azul Não tem problema Se tiver um vírus aí, já é um problema Aí já foi você que foi meio tonto, né? Então aí não tem como recuperar O Windows 7 vai fazer o possível, mas ele não vai conseguir recuperar facilmente Por exemplo, o seu computador... Deu uma queda de energia lascada das brabas Você vai ligar e ele vai continuar funcionando Agora deu uma instabilidade Deu... Tá acontecendo toda hora esse negócio de desligar o computador direto Aí sim, não tem jeito, o Windows 7 vai acabar corrompendo uma hora ou outra E ele vai ter que ser obrigado a fazer aquele negócio Ele não corrompe por completo, né? É só a inicialização dele que é corrompida Então tudo que ele faz é mexer nos arquivos ali dentro E depois botar tudo de volta no lugar O Windows 10 faz isso? Não Pode ter 100% de certeza Se o Windows 10 seu corromper a inicialização do sistema O sistema inteiro cai Ou seja, não é simplesmente... Vamos dizer assim... É uma escada pra levar no sistema profissional Não É basicamente que tá segurando o sistema profissional a inicialização ali Você tirou... É como se você tivesse tirado um banquinho debaixo de uma pessoa Ela caísse Pro Windows 7, não O Windows 7 é como se fosse uma escada Seu PC tá subindo uma escada ali pra ir pro Windows 7 É como se você tirasse um pedaço da escada O Windows 7 vai continuar lá em cima Mas você não vai conseguir acessar ele normalmente Tudo que você tem que fazer é colocar uma escada ali de volta Conserta a escada E continuar Pro seu computador conseguir ir pro Windows 7 É basicamente isso que ele faz Ele troca os arquivos de inicialização Bota os arquivos normais que estariam ali E o Windows volta a inicializar normalmente Sem problema nenhum Já o Windows 10 ele não pode fazer isso Por algum motivo a Microsoft não pensou direito O que aconteceria se acabasse a energia E o sistema operacional desligasse do nada Resultado Toda vez que o sistema operacional da tela azul da morte É tela azul da morte mesmo Se for problema de inicialização do sistema Não é fácil de consertar O Windows 7 ele até conserta e tudo A questão é se ele vai manter os programas A gente não sabe né Porque as vezes se foi um programa Que fez o sistema operacional bricar Vamos dizer assim Dá problema Ele vai lá e remove a maioria dos programas que tinha E faz meio que uma limpeza no sistema operacional inteiro E deixa ele do zero No caso de ser problema de inicialização Ele só conserta a inicialização do Windows Como aquele esquema da escada que eu falei pra vocês Bom dele que é um sistema operacional muito otimizado Você consegue rodar tranquilamente no seu computador aí Sem problemas algum Por quê? Porque existiu esse cara O Vista Não tivesse existido isso a Microsoft Não teria aprendido com os erros E não teria focado tanto em deixar a experiência do Windows 7 Muito, mas muito bem otimizado Se bestar ele é quase mais otimizado assim Em questão parecida com o XP O Windows XP é mais otimizado Porque ele tem menos coisas Ele não tem tanta coisa assim Como o Windows 7 O Windows 7 ele tem mais coisas Ele é mais desenvolvido Ele tem como por exemplo Os widgets que tem ali A barra iniciada ali O painel de controle Que é uma coisa que funciona Se eu não me engano O único que foi começar a trazer as configurações de verdade mesmo Foi o Windows 8 e o 8.1 Tinha as configurações Mas o Windows 10 foi o que começou a dar um espaço a mais pra isso O Windows 11 ainda tem o painel de controle Era pra ter migrado tudo pra configuração Mas a Microsoft não quer nem saber disso Tá lançando o Windows 10 novo Então basicamente eu vou fazer um próximo vídeo depois Mostrando o Windows Vista Porque vai ter bem relações assim com o Windows 7 O Windows 7 é um sistema operacional muito bom Se você tem na sua máquina E você tá preocupado em questão de atualizações Ele não vai ter Porque meio que o sistema operacional já tá muito antigo Já tá bem defasado Já tem o Windows 10 Mas se sua máquina é um Core 2 Duo Pode ficar tranquilo que roda o Windows 10 Mesmo que problema com HD né Muito provavelmente é esse o maior problema das pessoas Você usar o Windows 10 no HD O Windows 7 não tem esse problema Porque ele foi feito pra rodar só com a compatibilidade no HD Não tinha SSD na época O SSD ele foi surgir só depois Bem depois né Eu não sei quando que surgiu o SSD Mas basicamente o que acontece O Windows 10 ele veio com a arquitetura do Windows 8 O Windows 8 se você for perceber O Windows 8 e 8.1 Eles tem um grande problema também O mesmo do 10 Compatibilidade com HD Se você presta atenção E lá no seu gerenciador de tarefas No Windows 8.1 Logo na inicialização Você vai ver que o disco vai estar em 100% Por que isso acontece? Porque meio que a gente tem a loja Tem vários programas do Windows 8 E tudo ali Vários processos rodando ao mesmo tempo E também a má otimização pelo HD Porque a Microsoft não tá nem um pouquinho preocupada Se o seu HD vai sofrer rodando o Windows Por que? Isso é preguiça Preguiça Isso é que nem o Windows Vista Pra mim isso é a mesma coisa que o Windows Vista Os caras simplesmente não vão Tá vendo um meio melhor Pra tá otimizando o sistema inteiro Pra tá rodando o HD Por que? Porque eles já tão vendo que o pessoal tá adotando o SSD Porque o Windows não funciona direito no HD Então, o que tá acontecendo? O pessoal também tá ficando bastante com o Windows 7 O Windows 7 não é mais aquele sistema que é usado em toda máquina Porque da idade dele Se não fosse a idade Ele tava sendo usado em 70% ou 80% das máquinas Se ele ainda tivesse atualizações Ele ainda estaria em muita máquina por aí A questão é a segurança do sistema Por que? Porque o próprio sistema profissional Se eu mostro na desgravação ali Ele te pede Quando ele começa a ficar desatualizado O Windows Defender não vale mais a pena ficar só com ele Por que? Porque o Windows Defender do Windows 7 já tem muito tempo O do Windows 10 aqui é recente Qualquer falha que tiver no Windows Defender do Windows 10 Você atualiza Faz a atualização Aí vai vir uma correção pro Windows Defender E o Windows Defender vai continuar rodando maravilhosamente bem Mas no caso do Windows 7 a gente não tem isso A gente não tem nem atualização Ele não tem mais conexão com o servidor da Microsoft Isso é uma coisa que ele não tem mais Eu fui tentar atualizar ele Eu não sei se isso é desse Windows 7 que eu tenho ali Mas eu fui tentar atualizar ele E adivinha o que aconteceu Ele não quis atualizar Porque basicamente meio que se encerrou ali o suporte ao Windows 7 Então a Microsoft não atualiza ele Não tem como você atualizar Só tem como atualizar ele pro Service Pack O próximo Service Pack Que nesse caso é o 2 Você tem o Ultimate Você vai lá, atualiza ele pro próximo Service Pack E pronto Mas o que eu te recomendaria Pra estar usando o Windows 7 em 2021 É ter o que? Um navegador atualizado funcionando perfeitamente É claro que o Windows 7 não vai durar muito tempo Muito provavelmente vai lançar o Windows 11 Daqui a uns tempos Vai parar de funcionar navegadores Programas que sempre funcionavam no Windows 7 Vão parar de funcionar Vai ter uma descontinuação Pelas empresas, né? Nesse caso vai ser a mesma coisa que aconteceu com o Windows 8 e 8.1 Porque o 8 e o 8.1 Você não encontra driver de placa-mãe De placa de vídeo direito Principalmente da AMD Se você vai num site da AMD Procura um driver da sua placa de vídeo Pode ser que não tenha pro Windows 8 e 8.1 Porque foi um sistema bem fracassado Já o Windows 7 Ele tem bastante ainda Ainda tem bastante gente usando Por isso que ainda tem Porque o sistema profissional é antigo O pessoal ainda se dá o trabalho De colocar os drivers pra estar baixando, né? Eles fazem um port ali pro Windows 7 Até porque eu acredito que isso seria só a versão base E depois é só passar pro Windows 10 e funciona do mesmo jeito Praticamente, né? Até porque Se for ver O Windows 10 Ele é só o Windows 7 Só que várias camadas a mais, né? Meio que eles adicionaram várias coisas ao Windows 7 E colocaram Fizeram um 10 10 nada mais é do que o Windows 7 O Windows 8.1 Se você for ver Ele tem ainda os esquemas ali do Windows 7 Então quer dizer O Windows 8.1 não teve muita mudança, não Ele tem alguns ícones ainda do Windows 7 Só no 10 que você for Você vai ver uma mudança extrema mesmo no Windows Agora Se vale a pena ainda continuar com ele por alguns anos Sim, vale a pena Ainda mais pra você que deve ter um computador fraco, né? Porque se você tem o Windows 7 Ou é porque o seu computador não funciona bem no Windows 10 Pelo fato dele ter muitos bugs, né? Isso daí é novidade Isso daí não é novidade pra ninguém, né? O Windows 10 tem bug pra caramba Então seria mais fácil de você pegar Ficar no seu Windows 7 Que é tranquilo Funciona bem, né? Porque Eu não sei que porcaria que tem Mas o chipset da LGA 1156 Tem problema com tudo quanto é o Windows Você vai olhar assim Ah, eu quero conectar ele na internet via cabo Tanto conectar o negócio não funciona Por quê? Porque os drivers não foram instalados corretamente Mas até que o Windows 7 tem menos problema de compatibilidade de driver do que o 10, né? Como muito provavelmente vai ter o Windows 11 O Windows 11 vai ter muito problema de compatibilidade com máquinas mais antigas Então por isso que o Windows 7 às vezes vale mais a pena pra algumas pessoas Mas aí você deve estar se perguntando Mas Dudu, esse Windows 7 é muito ruim A questão de defesa dele Ele é um Windows... Ele é um Windows de 2000 e... Caramba, não me lembro de que ano que é Deixa eu lembrar O Windows 7 foi lançado em 2009 Ou seja, um sistema que tem muita idade É um sistema bem antigo Então por isso que a questão, assim, de defesa dele não vai ser muito boa Mas é claro, se você tem E, por exemplo, você não pode estar passando pro Windows mais recente Pelo fato do seu computador ser bem fraquinho Não tem problema O Windows 7 é um ótimo sistema profissional, como eu disse Ele tem compatibilidade com muitos programas ainda Ainda não teve a finalização dos programas Tipo, por exemplo, se você pegar os drivers das placas de vídeo Tem driver pra placa de vídeo pra ele ainda Tem também programas Todos os programas, eu acredito que a maioria vai rodar tudo no Windows 7 Se você procurar Vai ter uma versão pro 7 e pro 10 Ambos 6432 Ou seja, não vai ter problema nenhum Até mesmo... Mesmo se o seu sistema profissional for o de 32 bits Então, galera, eu queria só fazer esse vídeo aqui Pra estar mostrando pra vocês que o Windows 7 ainda vale a pena Eu tinha até instalado no computador aqui Eu fiz umas gravações Eu mostrei pra vocês aí, muito provavelmente, de fundo, né? Que o Windows 7 realmente ainda vale a pena Se você tiver um antivírus Que é uma coisa muito importante de você ter Pelo fato do Defender não estar mais funcionando É uma coisa ótima Porque você tendo um navegador, por exemplo, o Google Chrome Mesmo que ele coma muita memória Você tendo ele aí, você consegue usar ele sem problema algum Ele vai ter uma segurança elevada Em relação ao Microsoft Edge, né? Que é uma porcaria do navegador Aí a gente tem também o Avast, né? Por exemplo Vou dar um exemplo Porque o Avast é um antivírus muito bom Mas é claro, tem muita gente que tem medo dele Porque ele dá uns pop-up na sua tela E é um negócio muito doido Mas é até que ele te protege bem E é interessante você ter um antivírus E um navegador atualizado Por quê? Porque o sistema operacional pode estar até antigo Pode ser velho Mas os dois programas ali que eu falei O navegador e o antivírus Eles vão estar sempre atualizados Sempre tentando ser mais seguros, né? Agora, em relação ao Windows 7 Ele vai... Nós vamos acabar tendo que deixar ele de lado daqui a uns tempos Por causa que até o Windows 10 vai parar de receber atualizações daqui a uns tempos Infelizmente Mas galera, esse daqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like se você ainda tem o Windows 7 2021 Se você também não tem, tá assistindo pelo Windows 10 ou pelo telefone mesmo Deixa o like também Se inscreva aí no canal pra estar ajudando a gente Tá batendo uns 2 mil inscritos Esse daqui foi o vídeo Espero que tenham gostado Valeu e até a próxima!